Galinha careca Os cientistas israelenses causaram controvérsias ao criar uma galinha sem penas. Os frangos criados na Universidade Hebraica de Israel não precisam ser depenados no que economiza um bom dinheiro para as granjas. O professor Agnor Kaaner, responsável pelo frango careca, afirma que eles não se adaptariam em países mais frios, mas em compensação estariam bem melhor em países quentes. Só que os críticos acham que as mudanças não beneficiam os frangos e que provavelmente o tornam suas vidas bem piores. O professor que liderou o projeto, disse que esta não é uma galinha geneticamente modificada, e que na verdade se trata de um cruzamento natural entre raças, cujas características são conhecidas há 50 anos. Ele afirmou também que está apenas transferindo as características para frangos de crescimento mais rápido, e que se trata de um frango normal, a não ser pelo fato de não ter penas. As galinhas são alimentadas intensivamente para crescer mais rápido, o que significa que elas provavelmente vão produzir maior quantidade de calor. Segundo o professor, o fato da galinha não ter pena também ajuda a reduzir a poluição, que são produzida pela grande quantidade de água contaminada com penas de gordura. Mas por outro lado, grupos de defesa dos animais alertam que as penas são importantes, para que possa ajudar as galinhas a se proteger tanto de parasitas, como também do sol. Tchau, tchau! Música